Oi, artista! Seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo do quadro Respondendo Perguntas. E hoje a gente vai responder perguntas sobre pintura. E se você quer que eu responda as suas perguntas, se você tem alguma dúvida sobre pintura, me manda aqui nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. E bora lá pra primeira pergunta da Graciela. Ela perguntou o seguinte, indicaria algum local pra comprar as imagens em gesso? Bom, aqui eu vou indicar basicamente aí dois locais pra você procurar. Primeiro, se você quer começar, se você ainda não faz nada, eu recomendo você comprar alguma imagem na Shopee. Porque lá você consegue comprar se você quiser só uma imagem. E aí, nas fábricas, que é a segunda opção, geralmente você tem que cumprir com um pedido mínimo. Pra você saber se tem alguma fábrica de gesso na tua cidade, é só você colocar no Google. Fábrica de imagens em gesso. Que é pela localização, vai te informar se tem alguma fábrica perto da sua casa. Lembrando que a maioria das fábricas eles enviam também, né? Aí você vai ter que pagar o frete e vai ter que cumprir com um pedido mínimo. E se você for na loja, na fábrica, você pode comprar uma imagem, duas imagens, sem problemas. Vamos pra nossa segunda pergunta, que é do user-hs2x5se2r. É o nome do usuário aqui. Uma pergunta. Depois de quanto tempo posso pintar as minhas peças de gesso? Tenho que esperar secar vários dias? Bom, isso daqui pode acontecer em duas situações. Primeiro, você compra uma peça de uma fábrica e ela chega um pouquinho úmida, que pode acontecer, né? As fábricas, eles fazem muitas peças e às vezes alguma peça que você quiser, eles tiveram que fabricar na mesma semana. E aí você tem que esperar secar completamente. Qual é o jeito de secar mais rápido? O jeito mais rápido que tem é com o ventilador, tá? Eu já vi até algumas pessoas perguntando se poderia colocar no forno a imagem, mas não precisa, tá? No forno a gente coloca só comida mesmo. E aí você vai colocar o ventilador na frente da peça e aí mais ou menos ele vai demorar uma hora, uma hora e pouco pra secar. Se você deixar secar naturalmente, vai demorar muito tempo. Dependendo de onde você mora, se for muito úmido aí, vai demorar até uma semana pra secar. Se tiver muito quente, vai demorar aí uns dois, três dias. Mas se você quiser que seque rápido, você vai colocar na frente do ventilador. E a outra ocasião que a gente precisa esperar secar a imagem é quando a gente fabrica uma peça em gesso. Que aí a gente tem que esperar ali pelo menos uns sete dias naturalmente. E aí umas duas horas se você colocar a peça na frente do ventilador. Então o ventilador é o jeito mais fácil de secar as peças. E antes de responder a terceira pergunta, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com amigos e amigas que você conhece que pintam também, tá? Eu tenho muito conteúdo aqui que você vai poder aproveitar, tanto de pintura quanto de molde. E bora pra nossa terceira pergunta. E aqui a nossa terceira pergunta é da Salete e é o seguinte. Boa tarde, professor Pedro. Na igreja quebrou as duas pernas do Senhor Crucificado. Como faço pra consertar? Essa pergunta aqui é muito boa porque se trata de uma imagem específica que é o Cristo. Uma imagem comum como essa aqui, por exemplo, se ela quebrasse no meio, não tinha tanta necessidade de a gente fazer um reforço maior. Porque ela não tem muito detalhe. Agora, o Cristo não, as pernas são finas. E aí o interessante é a gente unir essas duas partes que quebraram com um pino ou um arame. Então, por exemplo, aqui tá um lado de uma perna, aqui a outra. Eu faço um buraco aqui, com uma furadeira de preferência. Coloco um pino ou um arame e do outro lado eu faço só o buraco, né? E encaixo as duas colando com a cola cascores. A cola cascores é a cola mais indicada pra você usar no gesso. E você pode, pra só firmar as duas partes, colocar um pouco de tec bond ali em alguns pedacinhos só pra grudar bem, porque a cola cascores demora um pouco pra secar. Então você faz desse jeito. E qualquer outra peça que for mais detalhada e mais delicada, você também vai unir, por exemplo, uma mão quebrada, uma mão que fica dessa forma assim. A gente sempre faz essa união pra ficar com mais reforço. A quarta pergunta é da Vanessa Lima. E ela perguntou, qual é o valor pra começar a pintar entre pincéis, tintas e imagens? Muito boa pergunta também. Assim, isso vai depender da técnica que você quer fazer. Mas eu vou te dizer que com mais ou menos uns 100 reais, você já consegue comprar o material necessário pra fazer uma técnica mais simples. E aí, tem materiais que você vai comprar e vai durar muito tempo. Então tem que pensar nisso também. Não é um material que você vai comprar agora, que vai gastar 100 reais e vai fazer só uma vez a técnica. Não, você vai gastar 100 reais e depois você vai comprar só a imagem. Ele vai gastar mais 20, mais 30 reais pra poder comprar a imagem e fazer a técnica com o mesmo material que você já comprou. E aproveitando a pergunta da Vanessa, eu quero convidar você, Vanessa, e também você que tá me acompanhando nesse vídeo, pra participar de uma aula comigo, que é a Oficina de Pintura Quaresma de São Miguel, que vai ser no dia 26 desse mês, de setembro às 19 horas. Pra você se inscrever, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição, tá? E você faz a sua inscrição gratuita lá e garante sua vaga. Lembrando que, por que eu tô falando disso agora? Porque eu vou oferecer pra outras pessoas, né? Não é o tempo todo, vai ser só daqui uns, mais uns 12, 13 dias aí, mais ou menos, que a gente vai continuar vendendo esse kit, que é um kit completo pra você participar do evento, pintando a mesma imagem que eu. Que aí, nesse kit vai ter a imagem, vai ter tinta, pincel, tudo isso que foi perguntado aqui, que aí seria o material necessário pra você fazer a sua primeira imagem, se você nunca pintou, ou se você já pinta e quer pintar uma imagem exclusiva, que eu não vendo pra todo mundo, eu só vendo pros meus alunos. E você vai ter a oportunidade de adquirir essa mesma peça que eu forneço pros meus alunos, tá certo? Então, clique no link que tá aqui na descrição e adquira o seu kit o quanto antes, porque não é o tempo todo que vai ficar disponível, e lembrando que o frete é grátis. E bora agora pra nossa quinta e última pergunta. Essa pergunta aqui, provavelmente é de alguma técnica de envelhecimento que eu fiz, que é do Reino Secreto dos Encantos. Vamos lá. Boa tarde. Pedro, me tira uma dúvida, por favor. No lugar da água rasa, posso usar o thinner? Que aqui, no caso, é pra diluir o betume. Eu não recomendo usar a thinner de jeito nenhum. Eu já até tentei usar outro material que não a água rasa, mas não combina muito bem. A água rasa é o material que mais se comporta, que ela se comporta melhor com o betume, tá? E lembrando também que o betume não pode ser qualquer um. Então, eu já fiz muitos testes, né, aí na minha carreira como artista. E, por exemplo, um betume específico pra madeira, eu já testei. Não dá muito certo pra envelhecer uma imagem de gesso. Não dá certo. Então, eu recomendo você usar esses betumes de marcas mais conhecidas, como Acrilex, Corfix, e por aí vai. Você também pode usar a água rasa dessas mesmas marcas. Então, tem a água rasa mineral da Acrilex, tem a água rasa mineral da Corfix também. E aí, se você quiser usar uma água rasa mais convencional ali, mais acessível e mais barata, porque a água rasa mineral, você vai pagar uns 10 reais só. Só que ela só vem em 100ml. Já essa água rasa que eu vou te recomendar agora, a água rasa da marca Sayerlac. A Sayerlac tem uma linha muito grande de vários produtos aí, principalmente pra área ali de madeira. E aí, você comprando a água rasa da Sayerlac, vai dar pra fazer tranquilamente todas as técnicas que você quiser aplicar o betume. E aí, você vai pagar entre 20 e poucos reais a 30 reais numa latinha de 900ml, o que vale bastante a pena. E aqui a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Se você tem alguma pergunta, me faz aqui nos comentários, que eu te respondo num próximo vídeo, tá certo? Então, lembrando, se você é iniciante ou se você já pinta, sempre é interessante a gente aprender técnicas novas, tá? Sempre melhorar. Se a gente estagnar, a gente vai só regredir, tá? Então, isso é o que eu desejo pra você, que você se torne um artista completo, tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo, te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. E bora pintar!